Mateus se eu sei santo nos filhos da puta, fiados bichos! Ó grande mestre, ó grande mestre! Mestre, mestre, mestre... Puta que pariu, caralho, só tem filho da puta mesmo aqui! Grande mestre, qual a essência de ser um predador? Predador, predador de coerrona, meu pirô na tua bunda, que filho da puta! Qual o segredo, grande mestre, diga-nos! Eu quero mais que meu pau cresça, esse sim! Mestre, filho de mestre! Qual o segredo dos seus mil braços? Por que você tem mil e nós só temos dezoito? Um pique de pena negra, filho da puta! Vai te fuder, caralho! Não se dirija em mim não, não se dirija! Então filho da puta, pena negra do carro! Vai pegar aquela goda fedida! Filho da puta! Mestre, mestre! Qual o ensinamento que você passaria para os pavões? Lamba seus mamilos todo dia, que faz muito bem! E aí E aí E aí E aí